Pessoal, bom dia. Estamos aqui no Buritis, na divisa com o bairro Palmeiras, exatamente na rua Rubem Berar. Nós sabemos que o Buritis tem poucas saídas, o congestionamento aqui é muito grande. Então estamos aqui fazendo essa visita técnica, nós vamos levar essa demanda para a Prefeitura de Belo Horizonte para se construir mais uma saída do bairro Buritis para o bairro Palmeiras. Então assim, estou aqui agora colhendo essa informação e com certeza vamos nos empenhar, trabalhar para isso acontecer na Prefeitura de Belo Horizonte. E o bairro Buritis e Palmeiras vão ter mais um acesso aí para os moradores da região. Obrigado, um grande abraço.